Lição de quinta-feira, não sei se você se lembra, mas no domingo quando a gente leu esse pedaço inteiro, na verdade eu me referi a esse pedaço inteiro que nós estamos estudando essa semana, que é do versículo 24 até o versículo 43, eu falei um pouquinho sobre a parábola do grande mostarda, que acabou que por alguma razão o autor não explorou em nenhum desses momentos. Então, eu quero trazer aqui o versículo 31 e 32, não sei se lá para as outras lições à frente ele vai falar sobre isso, mas eu vou falar porque eu acho muito interessante, tá bom? Diz assim, outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore de modo que as árvores do céu venham a ninhar-se nos seus ramos. Eu entendo que essa parábola tem pelo menos duas aplicações. A primeira aplicação é uma sementinha de mostarda, como se fosse o evangelho, que é colocado no seu coração. Você tinha uma vida completamente desregrada, você não conhecia Deus, de repente você aceita o evangelho. Quando você aceita o evangelho é como se fosse uma sementinha. Se por acaso você não ficar ali cuidando dessa sementinha, ela morre, ela morre. Mas se você colocar um pouquinho de água, se você deixar no sol, se você tiver um carinho com aquela semente, sabe o que vai acontecer? Vai começar a crescer. E aí, conforme ela vai crescendo, você vai ficando cada vez mais forte espiritualmente. Então, quando eu olho para uma igreja, eu imagino que ali existem várias pessoas e cada uma delas está num estágio de crescimento espiritual. Tem pessoas que estão ainda com a sementinha ali, novinha, não cresceu nada ainda. Você fala alguma coisa sobre o evangelho, sobre a Bíblia, a pessoa não compreende, a pessoa não entende. Aí tem aquela outra pessoa que já está na igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, se aprofundando, lendo, buscando, fazendo curso. Ou seja, aquela sementinha já se desenvolveu, já cresceu, já é uma árvore frondosa, já faz diferença na vida dele. Entendeu? Então, eu entendo que o evangelho tem que fazer esse papel dentro de você e você tem que, ao mesmo tempo, cultivar, você tem que cuidar, tem que fazer crescer com que essa sementinha que hoje, de repente, é pequenininha, pode se transformar em algo extremamente poderoso. A segunda aplicação rápida, porque agora já não tenho mais tempo para falar para você, é Jesus olhando para os discípulos e falando assim, Ei, discípulos, vocês estão vendo onde a gente está aqui? Olha, no meio do deserto, eu com mais vocês aqui, 12, 13 pessoas. Vocês estão vendo esse movimento que está aqui começando? Pois bem, é uma sementinha de mostarda, é minúsculo, minúsculo, minúsculo. Acho que imagino que Jesus olhou para os discípulos e disse assim, mas aquilo que nós estamos começando agora vai crescer, vai ficar poderoso. De uma forma improvável, o cristianismo cresceu. E hoje, a maior religião que a gente tem no mundo, a pergunta é, a sementinha de mostarda cresceu? Com certeza. Quando eu olho para essa parábola, para mim, existe uma voz profética por trás dela, Jesus dizendo, o que nós começamos aqui vai ser muito, muito grande. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa abençoar você.